Música Processo de aprendizagem na escola filial BQC de Baisu, Lalao Hanes, Sambai Bain, Tamba Falta, Professor. Coordenador escola filial BQC de Baisu, ATT, Antesne, Iatina Nrijunrua, Ruanulu Resintolu, Processo de aprendizagem nao normal e a parte da derrolo raic. Mais berrafo em Ministério da Educação, lá estende o contrato professor contratado, Processo de aprendizagem na parte da derrolo raic, Lala Iha, Tamba Escola refere menos professores. Che simila a polis, Onde asbatas, Aula, Sama educação na hora da derrolo raic, Lala, Lala Iha, 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 Lala Iha. Lala Iha. Lala Iha, Lala Iha. Lala Iha. O meu Deus está me Permitididamente. Eu sou eu? Eu estou me jetzt a partir de semana. A partir disso? A partir disso eu acho que sou eu. Você é o que eu? Isso é o que faz o processo de aprendizagem. Nós devem fazer isso mesmo. Se quem for é ajuda, é hoje eu vou fazer isso mesmo. A minha escola foi se aprendizando, mas não saiu não. A minha escola foi com a minha escola. os alunos são 830. Então, meus estudos não são utilizados para o processo de aprendizagem. E isso é uma gestão que eu sou. Então, a relação com a aprendizagem, quando cresceu dia 15 de maio, e o problema não aconteceu na escola, mas eu sou. Eu sou a gestão. Eu não tenho preocupação, eu não tenho gestão, mas o processo de aprendizagem tem que ser lá. Os alunos não são para ver, mesmo que menos professores, o aluno não tem que ter volume em volta, a sala não tem que ter volume em volta, mas o processo de aprendizagem tem que ser lá. Além de Né, secretário-estado do ensino secundário geral no ensino secundário técnico-vocacional, considera problema não tem que a escola filial Hasoro, também o diretor falha a los gestão. Hoje, a continuação consegue. quando eu vou monitorar a minha escola, a filial Ida e a Paiol, porque se deve ser lá. Eu tenho um problema, e eu não tenho que ir, mas também não tenho que continuar a encontrar a Círia, no centro de Círia. O problema é que o estudante Ibarak não tem o professor menos. O significado é que o professor não tem o balanço para a gente, para a gente preencher a gente. Também não tem o que a gente tem que ir, porque a gente tem que ir, para a gente ter o centro de Círia básico, e a gente tem que ir, para a gente ter coordenado o Ministério, para a gente resolver o professor Sira, para a gente ter fatia, para a gente ter estudante Ibarak normal. a gente ter fatia de gestão do Ministério, e que eu tenho que ir, para a gente ter fatia, para a gente ter fatia, para a gente ter fatias, é muito bom para que ele tenha. A gente ter fatia de gestão, mas isso é o que a gente tem, a gente ter fatia de gestão, mas isso é o que a gente tem, Então, o tempo vai deixar de redistribuir para o professor, se a escola precisa precisar o professor. Emerenciana Martins Lambertu da Silva, Jemen.